E aí, pai, o Kula tá do nosso lado! Nós simplesmente compartilhamos um objetivo em comum. Fu, você disse que o Frieza me superou ao se tornar o Frieza Dourado, certo? Mas se o meu irmãozinho pode fazer algo assim, eu também posso! Conheça minha nova forma. Eu vou chamar de... Kula, Dourado! E então... Podemos começar. E aí